Olá galera, essa daqui é a McDougallie, um Graptopetalum, está muito sofrido aqui nesses potes 6, vamos começar a fazer a limpeza para que ela fique bonita e como você já sabe como é que é o processo, nós não vamos nem fazer acelerando o bicho, nós vamos mostrar somente como que ficou, vamos colocando, dispondo dentro da cuia e na sequência a gente mostra como ficou, ok? Vamos para mais uma, tirando sempre dos potes e colocando aqui, ok galera, terminamos, vamos concluirmos aqui o replante dela, fizemos toda essa bagunça aqui, dá para notar aí, então, você não sabe o bem que traz a você a sensação de tranquilidade, você tirar 10 minutos por dia e mexer com a planta, eu quando eu vim para a chácara aqui, eu ficava vendo televisão, e ir fazendo alguma coisa aqui, mexendo com as plantas, mas não adianta você vir com um local desse e não explorar ele, não pegar qualquer tipo de plantinha e mexer com ela e desligar da televisão, e daí, tanto faz você morar na cidade, como você morar em uma chácara, ok? E você, se você não tiver uma chácara, você dentro da sua casa mesmo, faça um, comece a mexer com plantas, temos vídeo aí falando sobre moranguinhos na bandeja, dando flor, dando frutos, frutos, doemos frutos, pode fazer no apartamento mesmo, deixe que você fuja um pouco daqueles ambientes que estão lá fora, lá, aquele tumulto, o pessoal tentando te trazer, levar ao pânico, ao medo, fuja, esses problemas não são seus, venha para dentro do canal Pintal Verde e faça a sua terapia, ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Pintal Verde TV, um botânico, amador, lembre-se bem, amador, estamos aprendendo. Eu vou deixar aqui no cards o vídeo, no cards é o 052, quando nós fizemos uma cuia com McDougall e uma calanchoe orelha de coelho no meio, parece que foi até a Isadora que fez, a minha netinha, entrando na botânica, se bem que ela gosta mais de música, violeira, violeira, e eu vou deixar aqui no vídeo retrô, o vídeo 255, que nós fizemos no Acuí 18 de McDougall, essa daqui ficou mais bonita, veja lá o vídeo 255 e veja esse daqui, bem mais caprichado, né? Naquela época nós éramos amador, agora nós somos amador ainda, ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Pintal Verde TV, tentando levar para você um pouco de paz, de botânica, terapia, terapia botânica. Chegou agora aí, viu? Vendo esse vídeo, se inscreve aí, põe todas, que eu vou te mandar todos os vídeos para você, todos, todos, nós temos quase mil aí, tá 900 e... e o último é da todos. Aí você fica aí vendo. Eu acho que 2024 não vai dar para você ver todos, mas... e cara, meu, veja aí, Zé. Não pula os vídeos, não. Se quiser dar uma aceleradinha lá, mas... para você não perder o que eu estou falando, mas... tem muitas coisas aí entre... entre as palavras que talvez você põe no vídeo e você perde, alguma orientação. Ok? Então, se você já se inscreveu, compartilhe com alguém que também esteja precisando de fazer uma terapia, criar algum hobby e... deixa like. Deixa like. Muito bom. Like é muito bom. Não dá nada, mas... fala que você gostou. Comenta aí que você gostou do vídeo. Põe nos comentários aí. Gostei do vídeo. E eu vou ficar muito grato. com muita gratidão por você ter chegado até nós. Ok? Se você chegou através de alguma indicação de alguém, agradeça a ele. Porque aqui é só tranquilidade. Forte abraço. com muita gratidão por você terá... e eu vou ficar... com muita gratidão. eu vou ficar...